Deus conosco dia a dia, o mais completo. Amém. 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 O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, juntos. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Não tem mais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre, amém, juntos. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Fizeram boa viagem. E aos que são de Aparecida, fizeram um abençoado caminho. Sim. Isso é importante. Amados irmãos e irmãs, o amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto, assim afirma Santa Faustina. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Gostaria que o Padre Concelebrante pudesse se apresentar, dizendo o nome e o local do seu trabalho pastoral. Sou o Padre Marivânio, venho de Campo Alegre, Alagoas, do Paroco da Paróquia de Santa Luzia. Muito bem, acolho a toda a equipe litúrgica e a cada um de nós, povo de Deus, com a bonita e calorosa salva de palmas. Bem-vindos. Na alegria por estarmos reunidos, o próprio Cristo, que ressuscita em nossos corações, trazendo o brilho de sua luz a todas as nações e a todos os povos, tracemos sobre nós o sinal do nosso Redentor, do nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos colocamos com humildade e com mansidão diante do Deus da misericórdia, nosso Pai. Peçamos perdão por nossos pecados, por nossas faltas, reconhecendo ser pecadores, mas também reconhecendo que somos, diante de Deus, restaurados em seu amor. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos. Tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes ou missões. Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, ougueis por mim. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, o seu amor, o seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Senhor, piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Coloquemos as nossas mãos sobre os nossos corações, o perdão de Deus, nosso Pai, precisa atingir o mais íntimo do nosso ser, a nossa consciência e o nosso coração. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, momento especial em que colocamos as intenções, os nossos louvores e agradecimentos diante do Deus da vida. Rezemos pelo fim das guerras, as guerras externas entre a Rússia e a Ucrânia, as guerras muitas vezes existentes em nossas famílias. Rezemos pelo fim da violência e, de modo particular, coloco a intenção de cada um de vocês. E rezemos também pela família dos devotos. Ó Deus, de amor, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedem-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Amém. Leturgia da Palavra. Leitura do Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Juntos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor. E filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O que dizem o Senhor. Exulte o Senhor. Os discípulos responderam. O que aconteceu com o Senhor. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno. É, de hoje, o Senhor, o Senhor. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos E que estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo E encontraram as coisas como as mulheres tinham dito A ele, porém, ninguém o viu Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura Que falavam a respeito dele Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía Nisso os seus olhos, os olhos dos discípulos se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então, um disse ao outro Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras Naquela mesma hora Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente, o Senhor ressuscitou E apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus Ao partir o pão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Saudemos a palavra de vida, o Evangelho Luz para os nossos passos Para os nossos caminhos Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo Santa Maria vai Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Gostaria de iniciar essa reflexão Saudando a todos vocês carinhosamente Pela presença Estamos juntos Vivenciando esta quarta-feira Da oitava pascal O nosso concelebrante também O saúdo Saúdo também todo o povo alagoano Toda a equipe litúrgica Todos os nossos seminaristas também aqui presentes O seminário propedeutico O seminário redentorista Santo Afonso E gostaria que você pudesse olhar para quem está ao seu lado E dizer para esta pessoa Feliz Páscoa Você que está em casa também Que você possa dizer para quem está ao seu lado Ou manifestar este desejo Quando você estiver com seus familiares e com seus amigos Amados Nós estamos tendo a oportunidade de também ressurgirmos com Cristo Levar a todas as pessoas o verdadeiro sentido da Páscoa O que significa a Páscoa? Vida nova em Cristo Creio também que no decorrer de todo o percurso da quaresma Os 40 dias Com o trido pascal também Pudemos renovar as nossas esperanças E os nossos propósitos Para também ressurgirmos Em tempos de tempos de tempos de tempos de tempos de pandemia Sermos renovados Sermos renovados pela força do nosso Redentor E a liturgia nos convida Ao nos depararmos Com o livro Dos atos dos apóstolos Nós destacamos que este livro Ele também foi escrito É a continuidade do Evangelho de Lucas O próprio autor escreveu estes dois O livro dos atos dos apóstolos E propriamente narrou o Evangelho Nós vamos refletir Sobre esta passagem de atos dos apóstolos E vamos nos colocar diante Desta figura do mendigo Que nos fala E reflete a presença Do próprio Deus vivo E que esta presença Também atinja O fundo De nossa alma O mendigo Que por muito tempo Estava a porta do templo Para pedir esmola Para conseguir se alimentar Havia uma paralisia Que o impedia De trabalhar E de ser considerado Uma pessoa comum Aos olhos de todos aqueles Que estavam diante deste homem O que consideravam Imperfeito Mas Aos olhos de Deus Este homem Não era imperfeito Duas pessoas vieram E em vez de darem moedas Tiveram a oportunidade De curarem Em nome de Jesus Este homem Que diferença Fez isso na vida dele E qual é a diferença Que faz Quando as pessoas Nos levam A conhecermos E amarmos O próprio Cristo Quantas pessoas São sinais de vida Em nossas vidas Nesses tempos Já sinalizados Por pandemia Por medos Por depressão Tantas situações Que nos travam Diante dos caminhos De Deus E da graça de Deus Nós vemos Um homem Que estava Estava paralisado E acostumado A depender Dos outros O poder de Cristo O poder do amor Ofereceu a este homem Força E coragem Para que pudesse Novamente Retomar Em sua Prophecência Em sua própria vida A vida Em Deus Este homem Oferece a cada um De nós Nesta noite O que é de Cristo Ele não nos oferece Nem ouro Nem prata Nem aquilo Que poderíamos Considerar Como o mais Valioso Dos bens Terrenos Materiais E físicos Oferece O próprio Cristo A cada um De nós O próprio Cristo Que revela A face Misericordiosa E amorosa Do Deus Da misericórdia Do perdão Da compaixão E do amor Amados irmãos e irmãs Somos convidados A sairmos do mal Que nos impede De amar Verdadeiramente Amar Como Deus nos ama Aquele amor Que nada Necessita Como troca Amar Gratuitamente Que sejamos Também nós Vivenciando A ressurreição Do Senhor Em nossos corações Em nossas almas Em nossas famílias Sermos portadores De vida E de cura Na vida Dos nossos irmãos Irmãs Que possamos levar A todas as pessoas A nossa Saudação Fraterna O nosso anúncio De que o próprio Cristo Verdadeiramente Ressuscitou E é O Filho De Deus Levemos O sorriso A tantas pessoas Que estão Necessitadas Deste sorriso Talvez O nosso silêncio Baste A nossa companhia A nossa presença Para revelarmos O próprio Cristo Que nasce Em nossos corações E nos faz Pessoas Transformadas Nele E em Deus Entreguemos O poder Do amor A quem Dele carece E quem não Precisa Vivenciar O amor De Deus Em suas vidas Todos nós Seria Creio que eu O primeiro pedido Diante das nossas Orações Sinceras E autênticas Ao Deus Da vida Que este amor Que este amor Que este amor seja De fato Renovado Todos os dias Em todos os momentos Eu os convido Para que possam Levar este anúncio Vale a pena Abramo-nos Para o amor De Jesus Cristo Como Pedro Como João Levemos aos outros Este verdadeiro amor O mundo está sofrendo Pela pandemia O mundo está sofrendo Por diversas situações De morte De guerras E de tantos outros Sofrimentos Que bem sabemos Inseridos em nossas Famílias Comunidades Trabalho Enfim Somos convidados A levarmos O amor Do próprio Cristo Não Fiquemos Paralisados Este é o convite De Jesus Aguardando Que outras pessoas O façam Não Façamos Nós mesmos Em um gesto Concreto E simples Cristo Em todos os momentos Sai Ao nosso encontro Através Destas palavras Em nosso Caminhar Em Jesus Possamos Encontrar O verdadeiro Sentido E o verdadeiro Caminho Para nossa vida Jesus Nos impulsiona Para que façamos Da nossa vida Uma missão De amor Em torno Dos nossos Irmãos Irmãs É preciso Que nos coloquemos Diante Deste Caminho Para que sigamos O próprio Cristo E a olharmos Para o caminhar Que fazemos Com Jesus Somos convidados A compreender Que é possível Realizarmos Através da fé E da esperança Já vivenciando A ressurreição Do Senhor Temos A percepção E temos Um caminhar De uma experiência De vida nova Em nós A luz Do próprio Cristo Brilha Em todas as nações E em todos os povos O ressuscitado Se coloca Em diversos momentos E de diversos modos Junto Aos que Caminhavam Com ele Junto Aos seus discípulos Vemos 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 O relato Apresentado Por Lucas Quando segue Os viandantes De Jerusalém Para Emaús E nos Coloquemos Em uma sintonia De um olhar Profundo Em nossos Caminhos Quando Cristo Se coloca Em nossas Vidas Para que Assumamos Este caminho Quantas vezes Permanecemos Em caminhos Obscuros Sem respostas Nos questionando De tudo E de todos E o próprio Cristo É ele que clarifica Os nossos pensamentos E essa viagem É marcada Por um pleno E bonito Diálogo Por uma conversa Fecunda E por uma Bonita catequese Bastante Esclarecedora Sobre os eventos Que deveriam Acontecer Como Cristo Mas para que isso Aconteça Amados irmãos e irmãs É preciso Compreender Que cada um De nós Possui O seu próprio Tempo Para entender Os acontecimentos A sua volta Olhe para a sua vida Quais são As situações Positivas Boas Ou quais são As situações Negativas Ou ruins Temos centralizado Deus em nossa vida Como aquele que age Como aquele que nos Impulsiona A vivermos O próprio Cristo Sabe Acolher O tempo De cada pessoa E o próprio Cristo Usa Com cada pessoa Humana Uma pedagogia E esta pedagogia Chama A pedagogia Do amor Ao se deter Na casa Dos viandantes Jesus possui A oportunidade De partilhar Com dois homens O pão O pão A mesa E é nesse momento Que os olhos Os corações Destes Dois homens Se abrem Para a graça De Deus Basta Que abramos Os nossos corações Para esta luz Para esta luz Que é o próprio Cristo Para sermos Também Revigorados E transformados E levemos Em consideração Mais uma vez Que diante Da dor E do pesar Precisamos Parar Para refletir O que aquela Situação Diz A cada um De nós Muitas vezes Olhamos Com os olhos Humanos Precisamos Olhar Com o olhar Da espiritualidade Com o olhar Divino E a paixão De Jesus O conduz E nos conduz Para Uma vida Nova O próprio Cristo Saiu Da fogueira Do amor Do Pai E veio Para nos amar E para nos salvar É de plena importância A tomada Da nossa consciência Diante deste ato Que o próprio Cristo Realiza Para a nossa salvação E para a nossa Plena libertação E somos convidados A compartilhar A ressurreição Somos convidados A realizar Festejos Diante da nossa vida Diante das graças Oferecidas Por Deus Diante da vida Daqueles que caminham Conosco Sejam no trabalho Na comunidade Na paróquia Nas ruas Aqueles irmãos Irmãs Que desconhecemos Mas Que estão A todo momento Ao nosso lado Deus Pai Por sua vez Alegra-se Com a reintegração De todos Em sua Aliança De amor Reintegrar-se Precisamos Realizar este caminho Em Cristo Mas os que esperam No Senhor Renovam as suas forças O próprio profeta Isaías Indica O caminho Daquele que virá Para nos salvar O amor É fruto Amados irmãos Irmãs De uma Atitude Responsável Frente ao outro Amar É conjugar Esse verbo Em todos os tempos Nada É maior Do que Conhecer Cristo E comunicar Ao outro Por isso Que foi necessário Também nós Ressurgirmos De tantas situações De mortes Seja no sentido Pessoal Quando nós Não nos Perdoamos Quando nós Descredibilizamos O perdão Que Deus Nos concede E quando nós Nos fechamos Para o perdão Em relação Aos nossos Irmãos Irmãs Situação de morte Somos convidados A vivermos A vida nova E ao olharmos Para Nossa Senhora Maria Nos indica O caminho E Maria Nos diz Nesta noite Amados filhos Olhem Para o meu filho Caminhem Com o meu filho Encontrem A paz O conforto De tantas mortes Ceifadas Pelas guerras Pela pandemia Pelas injustiças Pela violência Pela indiferença Encontrem O verdadeiro caminho O caminho De Jesus Cristo Que se faz Verdadeira luz Para lhe salvar Para lhe indicar O caminho Até o Pai E nesta noite Nos colocamos Diante da mãe Aparecida Creio Que com tantas Perguntas Questões Indagações Respostas Incompletas E somos Em Cristo Reabastecidos Em nossa fé Em nossa fé E com Cristo Somos nós Homens e mulheres Missionários E missionárias Que levarão a luz Que levarão a vida A todos aqueles Que circundam A sua E a nossa vida Mas se nós Mas se nós Se nós não nos aproximarmos De Maria E do próprio Cristo Estaremos encontrando As nossas Próprias forças Nelas O caminho Então estaremos Perdidos Estaremos Imperfeitos Que o singelo Que o singelo amor Da mãe Aparecida Amor Materno Nos leve A sermos Nesta oitava Da Páscoa Na continuidade Da festa Da Páscoa Revigorados E renovados No amor Que nos conduz A Deus E aos nossos Irmãos e irmãs Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Maria Salve Maria Fiquemos em pé E confiantes Daquilo que iremos Pedir ao Senhor Coloquemos Diante do Pai Não só Estas preces Que estão aqui Descritas Mas coloquemos Também as nossas E a cada prece Com fé E convicção Iremos clamar Desta forma Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor Digamos juntos Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor Nós vos louvamos Por vossa igreja E que ela Em sua nobre misericórdia Anuncie com fervor A verdade de Cristo Nós os louvamos Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor Nós vos bendizemos Pelos discípulos De vosso Filho Que nos legaram A insubstituível Herança da fé Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor Nós vos damos graças Porque podemos Participar da Eucaristia E atualizar E atualizar a memória Redentora De vosso Filho Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor O que que você deseja Colocar diante de Cristo Diante de Deus Qual é o seu pedido Qual é a sua prece Nós rezamos Nós rezamos pelo fim Desta pandemia Pelo fim Pelo fim Das guerras Guerras externas Guerras internas Guerras Conoscos Mesmos O que que nós Colocamos Diante de Deus Com fé Com convicção E esperança Nós os suplicamos Senhor Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor Digamos Nós os louvamos E vos bendizemos Senhor Fortalecendo Senhor Deus de amor E Pai No caminho De vosso Filho E um dia Por vossa misericórdia E amor Alcancemos A alegria Da ressurreição Por Cristo Vosso Filho Ressuscitado E Senhor Nosso Amém Amados O momento do nosso ofertório Somos convidados A ofertar ao Senhor Tudo aquilo que somos Tudo aquilo que temos Você é convidado A colocar nos cofres A sua oferta de amor Nos ajudando Em nossas obras sociais A construir E edificar A casa da mãe aparecida Você que nos acompanha Também através dos portais Portal a 12.com Aplicativo aparecida E canal do Youtube Ao vivo Através do QR Code Através do 0300 210 1210 Também realizar A sua partilha E a sua oferta De amor Com alegria Com fé Cantemos Obrigado por sua Generosidade Deus Lhes pague Número 22 Do seu folheto Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre estou Em toda pequena oferta Na força da união No pobre que se liberta Eu vejo ressurreição Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre estou Nas flores oferecidas E quando se dá perdão Nas dores compadecidas Eu vejo ressurreição Eu vejo ressurreição Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre estou Orar irmãos e irmãs Pai que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei Ó Deus de amor Este sacrifício Da redenção humana Para que ele nos reconcilie Convosco Nos conceda Salvação nesta vida E na outra Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Mas sobretudo Nesta oitava da Páscoa Em que Cristo Foi imolado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo Destruiu a morte E ressurgindo Deu-nos a vida Transbordando De alegria pascal Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Para celebrar A vossa glória Cantando A uma só voz Número 25 Do seu folheto Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Santo é o Senhor O céu e a terra Proclamam Santo é o Senhor Proclamam a vossa glória Santo é o Senhor Osana nas alturas Santo é o Senhor Bendito que vem Santo é o Senhor Em nome do Senhor Santo é o Senhor Osana nas alturas Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte De toda a santidade Santificai-vos estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Amados irmãos e irmãs Amados devotos Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós os oferecemos Ao Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Dom Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Em especial Os que intencionaram Seus entes queridos Nesta celebração E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Amados irmãos Irmãos e irmãs Estendamos as nossas mãos Estender a mão Significa assumir A ressurreição Para a nossa vida Significa a vida nova Vida plena E vida em abundância E não é uma vida Que permanece Só em nós Mas é uma vida Que é compartilhada E vivida Entre irmãos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Forte bonita Amém Aleluia Amém, aleluia Amém, aleluia, aleluia Amém Fizemos com fé e confiança a oração do amor A oração que nos aproxima do Pai A oração que nos aproxima dos nossos irmãos e irmãs Vendo-os como amigos Vendo-os como filhos e filhas do mesmo Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Rezemos a vinda do Cristo nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Rezemos pela paz Em qual dimensão da sua da nossa vida precisamos de paz Rezemos Por aquelas pessoas que ainda não sabemos fraternalmente amar Rezemos pela paz interior E vamos alcançar E vamos alcançar essa paz Em Cristo Jesus nosso Senhor Através da nossa fé Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leia os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Amados irmãos e irmãs A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu E essa paz amados Este gesto que faríamos de forma fraterna E que ainda não podemos pelo fator da pandemia Vamos dedicar para as pessoas Que estão feridas e machucadas Pela pandemia e pelas guerras Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Quem come minha carne Bebe meu sangue E permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo e sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Amados irmãos e irmãs Com tranquilidade Aproximemos-nos dos ministros Recebamos a comunhão A santa comunhão Em nossas mãos Voltemos também com tranquilidade Para o nosso lugar E realizemos a nossa oração Em comunhão espiritual Com o próprio ressuscitado E com aqueles que nos acompanham Através da rede aparecida De comunicação e mídias sociais Com alegria Com fé cantemos Número 32 Do seu folheto Andavam pensando Tão tristes De Jerusalém Aimaus Os dois seguidores De Cristo Logo após O episódio Da cruz Enquanto Assim vão Conversando Jesus Se achegou Devagar De quem Vocês vão Palestrando E ao Senhor Não puderam Enxergar Fica Fica Conosco Senhor É tarde E a noite Já vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Fica Conosco Senhor É tarde E a noite Já vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Não Sabes Então Forasteiro Aquilo Que Aconteceu Jesus Nazareno Foi Preso Redentor Que Esperou Israel Os Chefes A morte Tramaram No Santo Profeta De Deus O Justo Foi Crucificado A Esperança Do Povo Morreu Fica Conosco Senhor É Tarde E a Noite Já Vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Chegando Ao final Ao destino Jesus Fez Que Ia Passar Mas Eles Demais Insistiam Vem Senhor Vem Conosco Ficar Sentado Com Eles A Mesa Deu Graças E o Pão Repartiu Dos Dois Foi Tão Grande A Surpresa Jesus Cristo Senhor Ressurgiu Fica Conosco Senhor É Tarde E a Noite Já Vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Fica Conosco Senhor É Tarde E a Noite Já Vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Graças Graças Louvores Sejam Dados A Todo Momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso E Humilde De Coração Fazer O Nosso Coração Semelhante A Vos Glória Ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como Era No Príncipe Agora E ao Olharmos Para Jesus Neste Sírio Somos Convidados A Reavivar A Sua Força Em Nossos Corações O Risco Que Podemos Ter Correr É Não Enxergarmos A Jesus Que O Nosso Caminho Seja De Fato Um Caminho Visível Para As Coisas E Para Os Detalhes E Para Os Sinais Do Mestre Possamos Olhar Para Jesus Que Possamos Caminhar Com Jesus E Que Possamos Deixar Com Que O Mestre Toque Em Nossos Corações Em Nossas Mentes Em Nossas Vidas E Nos Abramos Para Vivenciarmos O Verdadeiro Sentido Da Páscoa Sendo Luz Sendo O Brilho Do Próprio Cristo Em Nossas Famílias Ou Em Quais Quer Situações Que Ainda Aos Nossos Olhos Sejam Situações De Morte Que O Próprio Cristo Seja A Expressão Autêntica E Verdadeira Desta Luz Em Nossos Corações Em Em Nossas Vidas E Que Possamos Também Sermos Canais Da Graça De Deus Por Meio De Jesus Na Vida Das Nossas Famílias Os discípulos Reconheceram O Senhor Jesus Ao Partir O Pão Aleluia Oremos Purificados Da Antiga Culpa Nós Os Pedimos Ó Deus De Amor Que A Comunhão Sacramento Do Vosso Filho Nos Transforme Em Nova Criatura Por Cristo Nosso Senhor Amém Voltemos O Nosso Olhar Para Aquela Que Nos Deu Este Presente O Próprio Cristo Que Veio ao Mundo Para Nos Para Levarmos A Verdadeiramente Contemplarmos O Amor Que Vem Do Pai E A Expressão Deste Amor Que Ela Possa Também Irradiar Se Por Nossas Famílias Então Compadre Mário Vânio Vamos Nos Consagrar A Nossa Senhora Vamos Consagrar Os Enfermos Os Doentes E Nós Como Filhos Amados Também Nos Coloquemos Diante Da Mãe Ó Maria Santíssima Pelos Méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre Todo O Brasil Eu Embora Indigno De Pertencer Ao Número De Vossos Filhos E Filhas Mas Cheio De Desejo De Participar Dos Benefícios De Vossa Misericórdia Prostrado A Vossos Pés Consagro Vos O Meu Entendimento Para Que Eu Sempre Pense No Amor Que Mereceis Consagro Vos A Minha Língua Para Que Sempre Vos Louve E Propague A Vossa Devoção Consagro Vos O Meu Coração Para Que Depois De Deus Vos Ames Sobre Todas As Coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que O Cristo Crucificado Deu-nos Por Mãe No Ditoso Número De Vossos Filhos E Filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em todas As Minhas Necessidades Espirituais Espirituais Temporais Sobretudo Na Hora De Minha Morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E Com Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em Minha Fraqueza Afim De Que Servindo-vos Fielmente Nesta Vida Possa Louvar-vos Amar-vos E Dar-vos Graças No Céu Por Toda Eternidade Assim Seja Dá-nos A Benção Ó Mãe Querida Dá-nos A Benção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Antes da Benção Final Gostaria de Chamar os Nossos Três Seminaristas Para que Pudessem Pegar Imagem E Ficar Aqui A Frente Precisamos Rezar Pelas Vocações Os Três Também Representam Os Três Pescadores Que Um Dia Encontraram A Imagem Da Mãe Aparecida No Rio Paraíba do Sul Recorda Nossa Fé Recorda A Santíssima Trindade O Pai O Filho Espírito Santo Que Intimamente Está Ligado A Cada Um De Nós Peço Padre Mário Vânio Que Possa Também Dar a Benção Comigo Recordem-se De todos Aqueles Que pediram As suas As nossas Orações De modo Particular Por todos Os Enfermos Por todas As pessoas Com depressão Por todas As pessoas Que Ainda Sentem O Medo Desta Pandemia Das Guerras Que o Próprio Cristo Ressuscitado E o Amor Materno Da Senhora Aparecida Atinga Os Corações Destas Pessoas E Principalmente Também Os Nossos O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Pela Intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha E Padroeira Do Brasil Mãe De Deus E Nossa Mãe São José Seu Castíssimo Esposo Os Padroeiros Das Nossas Dioceses Paróquias E Comunidades Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso O Pai O Filho E O Espírito Santo Amém Amados Irmãos Irmãs Ide Em paz Levai O Ressuscitado E Que Possamos Ressurgir Com O Próprio Cristo Agora E Sempre Graças A Deus Bonito Agora As Nossas Palmas Viva Jesus Cristo Viva Viva O Ressuscitado Viva Viva Senhora Aparecida Viva Rainha Padroeira Do Brasil Viva São José E Agora Bonito Viva Os Devotos Da Mãe Aparecida Viva Obrigado 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 Por sua Participação Após o Cântico Final A Benção Para os Objetos De Nossa Devoção E Piedade Popular E Benção Da Saúde Obrigado A Você Amado Devoto Que Nos Acompanhou Neste Momento Chegando Ao Seu Lar A Companhia Do Santuário A Companhia Do Próprio Cristo Ressuscitado Com Alegria Com Fé Cantemos Regina Celi Lettare Alleluia Quia Que Meru Isti Portare Alleluia Ressuscit Sicutixit Alleluia